Olá, bem-vindos ao Minuto CICB. Hoje vamos trazer as informações das exportações de puros e peles de abril deste ano, que apresentam quedas em valores e volumes. Eu sou Roger Cunha, da Inteligência Comercial do CICB. Devido à operação padrão dos analistas de comércio exterior, a SESECS divulgou somente no dia 5 de maio os dados preliminares de comércio exterior do mês de abril. As exportações de puros e peles foram de US$ 110,9 milhões, valor 7,8% abaixo de março e também 9,1% menor que abril do ano passado. Desde o início do ano, as exportações estavam em uma trajetória de crescimento em valores, tanto em relação aos meses anteriores como em relação aos mesmos meses do ano passado. Porém, com essa queda de abril, agora o total acumulado ficou praticamente o mesmo de 2021, com apenas 0,3% de crescimento, totalizando US$ 442,7 milhões, frente a US$ 441,2 milhões no primeiro quadrimestre de 2021. Já em volume, o peso exportado em abril foi de 28 mil toneladas, 23,1% abaixo de abril de 2021, reduzindo ainda mais os resultados do ano. Em breve iremos divulgar os dados completos no portal CICB.org.br. Compartilhe esse link com seus contatos. Voltamos em breve com mais um Minuto CICB, sempre com uma análise atualizada sobre o setor do corpo.